MÚSICA 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 Ora bem, luz verde para o início da síntese informativa que marca a imagem Viva Nacional e Internacional, edição de terça-feira, Telenotícia para o dia 3, o mês de janeiro, o ano de 2023. Neste exato momento, saudamos a todos os nossos estimados telespectadores que encontram-se ligados e partimos ao encontro dos destaques que irão corporalizar a síntese informativa da noite. Moçambique passa a ter poder de decisão no Conselho de Segurança das Nações Unidas ao tomar posse para o mandato de dois anos, hoje, em Nova Iorque, sede das Nações Unidas. E quem esteve lá a discursar, em virtude e da este alcance de Moçambique, foi o representante permanente de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, neste caso, o Pedro Comissário. Analistas políticos dizem que Moçambique deve ter aproveito, ou seja, da sua nomeação ao membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para fazer valer o seu nome na arena internacional. Polícia Municipal faz um balanço positivo do período festivo, sem registro de qualquer ocorrência. No plano internacional, vamos reparar para a prisão de seis meses dos deputados que agrediram a sua companheira, ou seja, outra deputada no Parlamento da Assembleia da República, ou seja, na Assembleia da República do Senegal, no plano internacional. Ainda no contexto internacional, vamos reparar para a atualização dos dados em volta da pandemia da Covid-19 na China e terminamos com o conflito no leste europeu. São propostas para acompanhar na síntese informativa da noite do seu canal de eleição. Não nos perca de vista, fique conosco, porque vale a pena. A imagem viva nacional e internacional passa a ser desenvolvida neste exato momento aqui na FTV. Fique conosco e vamos juntos. Notícias que marcam a atualidade nacional em destaque neste exato momento. Já é já nesta terça-feira que Moçambique inicia o seu mandato de 12 anos na qualidade de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante uma comunicação à nação, o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, reafirmou que a agenda do país no Conselho de Segurança da ONU passa pela preservação e defesa da paz diante dos atuais cenários de conflito militar e terrorismo no país, no continente africano e no mundo em geral. Na memória de África e do mundo Pátria bela dos causaram lutar Moçambique, o teu nome é liberdade O sol de junho para sempre brilhará O sol de junho para sempre brilhará e na memória de cerca de 30 milhões de moçambicanos da África e do mundo fica este efeito alcançado por Moçambique a 9 de junho de 2022 data em que o país passou a ter palavra no Conselho de Segurança das Nações Unidas ao ser eleito membro não permanente deste órgão e que nesta terça-feira Moçambique iniciou seu mandato para um período de dois anos A vitória do país ao integrar a lista dos 15 estados com poder de decisão em matéria de paz e segurança da ONU é classificada pelo Presidente da República, Fábio Jacinto News como ser nome de confiança dos Estados Membros das Nações Unidas É um acontecimento sem precedentes na história do nosso país que resulta da eleição unânime no dia 9 de junho de 2022 por todos os Estados Membros da Organização das Nações Unidas que participaram da votação o que testemunha a confiança e o prestígio da República de Moçambique no concerto das Nações A nossa participação no Conselho de Segurança assenta na política externa de Moçambique que visa afirmar a independência e a soberania de Moçambique e projetar a sua imagem como um Estado internacionalmente prestigiado amante da paz e da liberdade dos povos defensor do multilateralismo em estrito observância dos princípios e objetivos consignados na Carta das Nações Unidas E como forma de cumprir objetivos da ONU ao assumir o seu mandato Moçambique afirma que a agenda passa pela preservação e defesa dos interesses do país do continente africano dos países de envia de desenvolvimento e do mundo em geral No exercício da nobre missão consagrada na Carta das Nações Unidas de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que traz consequências catastróficas e sofrimentos à humanidade reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique da África dos países em desenvolvimento e do mundo na defesa da paz e segurança internacionais visando a promoção da concórdia e do desenvolvimento sustentável dos povos Compatriotas iniciamos o nosso mandato num contexto de fortes desafios internacionais caracterizado pelo retorno à competição estratégica à escala global e o recrudescimento de ameaças à paz e segurança internacional com destaque para conflitos entre Estados o terrorismo mudanças inconstitucionais de governo e o efeito desastroso das mudanças climáticas com repercussões na paz e segurança mundial Nesta senda à luz do nosso lema paz e segurança internacionais de desenvolvimento sustentável iniciamos o mandato determinados a usar a humilde experiência de Moçambique na construção da paz por via do diálogo para contribuirmos de forma relevante na edificação de um mundo mais pacífico harmonioso e próspero A agenda do Conselho de Segurança é intensa e complexa Os temas e tópicos que nos propusemos advogar são prementes nomeadamente a promoção da paz internacional com destaque para a paz no nosso continente o nexo entre o clima paz e segurança o papel da mulher e dos jovens na manutenção de paz o combate ao terrorismo e outros males que ameaçam a paz e segurança internacionais e a procura de um maior espaço para os países em desenvolvimento nas decisões internacionais através da reforma das instituições multilaterais Adi Mas Este todo exercício requer consenso coragem e posições de firme compromisso Empenhar-nos ambos incondicional e afincadamente para influenciar os demais membros do órgão e apostar no multilateralismo para viabilizar os processos a serem apreciados pelo Conselho de Segurança Com o efeito em março deste ano Moçambique assumirá a presidência rotativa do Conselho de Segurança o que requer um empenho total de todos nós e um apoio genuíno dos nossos irmãos de África e dos países membros das Nações Unidas A nós é exigido um alto sentido de responsabilidade por atividade e patriotismo para que os objetivos do mandato sejam alcançados na íntegra Para lograrmos óptimos resultados trabalharemos com equipas constituídas por homens e mulheres com valência dos diversos atores estatais e não estatais academia e sociedade civil capazes de assegurar uma eficiente articulação interna e ou externa As nossas equipas encontram-se espalhadas por diversos cantos do mundo com destaque para Maputo as representações de Nova Iorque a Desabeba e Ginebra Por isso exortamos os moçambicanos do país e na diáspora para que através dos canais estabelecidos se sintam livres a dar suas contribuições para o sucesso desta proeza nacional Essa foi a mensagem do Presidente da República por ocasião do início do mandato de Moçambique ao cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas O início da cerimônia de tomada de posse está para as primeiras horas da noite desta terça-feira na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque nos Estados Unidos da América O país será representado pelo embaixador Pedro Comissário representante permanente de Moçambique nas Nações Unidas Para além de Pedro Comissário os representantes do Equador Japão Malta e Suíça proferirão breves discursos que assinalarão o início do mandato destes países como membros não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas Para trás da mensagem do Presidente da República Falei-vos de Cito Inhoz por conta da passagem de Moçambique ou seja o facto de Moçambique estar hoje a iniciar as suas atividades de dois anos como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas Em volta deste assunto o analista político Sebastião acredita que a presença de Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma oportunidade única para o país ter aproveito e fazer valer o seu nome na arena internacional 3 de janeiro de 2023 entra nos anais da história de Moçambique pois a partir desta data o país passa a ocupar um assento de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas como resultado da sua eleição a 9 de junho de 2022 diante deste efeito o analista político Simão Sebastião vê nesta presença da Pérola do Índico no mais alto órgão de Segurança Global como uma oportunidade para o país obter proveitos pois este tem mais a receber do que a dar eu julgo que mais do que dar ao mundo Moçambique vai ganhar a nossa sensibilidade de viver os conflitos políticos os conflitos terroristas vai nos fazer ter uma voz mais sensível para com o mundo e a partir desta voz nós podermos engarear mais recursos seja eles materiais ou seja mesmo recursos em termos de ideia porque vão possibilitar para que o país possa criar uma resiliência própria para que o país possa criar uma dinâmica mais avançada e mais aconchegante na medida em que nós hoje estamos num contexto de vulnerabilidade porque vivemos o terrorismo e vivemos também e saímos de conflitos políticos próprios de característica inédita e naturalmente a experiência que os outros países têm neste concerto pode nos ajudar muito a construirmos a nossa própria narrativa em termos de combate ao terrorismo em termos de combate aos conflitos militares ou aos conflitos políticos mas por outro lado é a mensagem que Moçambique leva de África é a mensagem dos conflitos políticos que acontecem em África da agenda terrorista que acontece em África e a partir disto haver uma simbiose com outras partes do mundo que também vivem contextos próprios muito carregados de terrorismo ou de conflitos e assim produzir uma agenda global para o combate a esses todos os males que enfermam a humanidade Sebastião ainda adverte que a posição de neutralidade do país quanto ao conflito russo-ucraniano poderá ser uma vantagem neste órgão a neutralidade de Moçambique como axiológica a neutralidade de Moçambique é de conservadorismo próprio para que Moçambique possa entrar neste concerto com uma certa liberalização Moçambique está livre de tomar sua posição neste momento eu acho que Moçambique se guardou muito bem e essa neutralidade pode ajudar a Moçambique hoje a tomar uma posição mais consciente mais determinada e nestes concertos a neutralidade não é transmitida como se fosse a inoposição ou a inoperância do país mas sim talvez um atraso daquilo que é tomada de sua posição bom é preciso recordar uma coisa participar não significa só tomar parte significa também fazer parte só o fato de Moçambique estar lá quer dizer que Moçambique já faz parte e pode ter parte ou pode ter benefício daquilo que são os dividendos lexicais que podem adver importa referir que este órgão é composto por 15 membros dos quais 5 permanentes e 10 não permanentes como é o caso de Moçambique a direção do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo detive um indivíduo indiciado pela prática do crime de rapto ocorrido no dia 3 de outubro do ano de 2022 esta é uma notícia para acompanhar o seu desenvolvimento nos próximos blocos noticiosos do seu canal de eleição para já partimos em encontro de outras notícias que marcam a atualidade nacional a polícia municipal na cidade de Maputo não registrou ocorrência relevante durante o período festivo segundo o porta-voz da corporação Mateus Cuna o plano operativo feito para a festa do Natal e transição do ano ocorreu sem sobressaltos Mateus Cuna avançou esses dados em uma entrevista concebida à equipe da FTV na manhã desta terça-feira para fazer face às celebrações da transição do ano a polícia municipal a nível da cidade de Maputo elaborou um plano operativo específico que visava ter melhor controle da capital até a segunda semana do mês em curso Bom, para fazer face à quadra festiva a polícia municipal elaborou e foi aprovado um plano operativo específico que adota o nome ZACAN este plano foi estruturado em duas grandes dimensões isto é, em duas fases a primeira fase que foi de 15 de dezembro a 22 de dezembro de 2022 e a segunda fase foi de 23 de dezembro de 2022 que estende-se até 8 de janeiro de 2023 Acordo com Mateus Cuna porta-voz da polícia municipal a nível da cidade de Maputo a corporação levou a cabo durante a quadra festiva atividades como sensibilização nas terminais como forma de garantir a tranquilidade nas vias Basicamente a polícia municipal esteve a sensibilizar os munícipes tanto nos mercados bem como nos terminais no sentido de abandonar em práticas como especulação de preços a viciação de balanças e disponibilizar-se o número da polícia municipal para denúncias Nos terminais a polícia municipal esteve mais virada para a sensibilização ao encurtamento desvio de rota seleção de passageiros bem como o embarque ou desembarque de passageiros fora dos terminais foi basicamente esta atividade e de um modo geral podemos dizer que o trabalho correu sem sobressaltos o ambiente na verdade os munícipes passaram a quadra festiva num ambiente calmo e ordeiro não registramos nenhuma ocorrência a nível da polícia municipal dentro do quadro que foi desenhado para atividades a quadra festiva tudo correu sem sobressaltos Em linhas gerais O balanço é positivo podemos até dizer que enchentes que nós registramos são enchentes característicos do próprio dia eu me refiro ao dia 31 claramente que houve muita procura pelo transporte mas prontamente a direção municipal de transporte e trânsito respondeu em coordenação com a MTPM no sentido da resposta àquela procura pelo transporte na praia da costa de sol estivemos lá posicionados também registramos uma procura pelo transporte mas as entidades competentes tiveram que dar resposta de forma atempada A polícia municipal esteve posicionada em quase todas as artérias da cidade de Maputo claramente em coordenação com a polícia de trânsito e outros atores relevantes no sentido de dar resposta ao congestionamento naquelas vias todas suscetíveis ao congestionamento estivemos lá posicionados aliás ainda estamos posicionados porque este plano conforme me referi anteriormente vai até dia 8 de janeiro Edição de terça-feira da Cítese Informativa Noturna trazendo a imagem viva nacional e internacional por agora continuamos a observar as notícias que embarcam a atualidade nacional Lá se vai momentos de grande movimentação no mercado de Spamanim na cidade de Maputo depois da passagem das festas de Natal e virada do ano por agora o mercado apresenta-se totalmente vazio sem clientes para o desespero dos vendedores mas gerrei na esperança de dias melhores com a procura do material escolar para o ano leitivo de 2023 Durante a quadra festiva o mercado de Chipamanim registrou muito movimento de várias pessoas que pretendiam fazer compras de roupas e produtos alimentares e os preços estão acessíveis acessíveis estão e está mal o branco aquele que ainda não comprou tem que aproveitar o dia de hoje amanhã é o último dia não ter tido tempo antes mas há quem opta mais por comprar na última hora por causa das promoções mas no meu caso por exemplo foi falta de tempo e não é nada bom na verdade fazer compras na última hora por isso que eu cheguei tão cedo para não ter porque daqui a algumas horas estará muito chego na verdade são muito acessíveis estou impressionada estão muito acessíveis passada a quadra festiva os vendedores daquele mercado sentem falta da enchente que se verificava há pouco mais de uma semana agora ainda não sei nada porque estou a começar a ver hoje mas não tem movimento porque mesmo pessoas não andam é expectativa como o sungulador o movimento desses dias está muito fraco está muito fraco não sabemos porque não é como antigamente não acho que não é problema dos preços os preços manteram mas a aderência não houve foi normalmente mesmo não houve muito movimento não houve muito movimento no ano passado estava mais ou menos mas este ano está off mesmo nada que anda da forma como você já vê o mercado está em silêncio o serviço nacional de imigração registrou nesta terça-feira enchentes de cidadãos que procuram tratar passaportes para retoma e suas atividades sendo que a maior parte das pessoas que fizeram-se presente nesse estabelecimento são os que frequentam a vizinha África do Sul depois de ter estado no solo pátrio para a passagem das festas do Natal e da virada do ano boa parte dos cidadãos moçambicanos têm o seu trabalho na vizinha África do Sul e o ano inteiro passam por lá regressando apenas para o quadro festiva terminada as festividades o objetivo central é voltar a ter a Dorande para continuar com o trabalho e isto justifica o cenário encontrado na manhã desta terça-feira enchente de pessoas que procuravam tratar o passaporte e um dos maiores problemas relatados por alguns utentes é o tempo de marcação para tratar este documento então é até dia 11 e tem que vir fazer o passaporte e esse tempo é longo ou curto ou está bom? bem, eu posso dizer assim é longo mas através dessa paragem de festígio não sei lá quantos eles também têm bicha já que eu já estava em pressa posso dizer que é longe mas de certo tenho que cumprir aqueles que eles traçam porque o Margaramba dia 11 eu devo estar lá no serviço no dia 18 agora vou ver se depois de marcar essa uma semana que ainda vou ter vai ser suficiente ou o que vai acontecer de dia 11 para lá é esse período muito longo porque eu deveria ter viajado nos dias 7 mas pronto não é como que ia fazer com essa situação que deixei aqui além de se queixar do longo período na bicha a quem também reclama das cobranças ilícitas eu estava aqui desde as 6 horas cheguei às 6 horas como eu não sabia como se fazer as coisas tem outros que queriam comprar uns 300 para fazer essa marcação cobranças que não faltam muitos muitos dizem que querem 7 para você ter passaporte hoje querem 5 para você ter passaporte hoje pronto mas nesse caso nós que não temos dinheiro não conseguimos fazer nada vamos tentar fazer isso aí eu decidi que ia esperar até dia 11 para conseguir toda a minha documentação para eu poder viajar a história conta que a África do Sul é a terra das oportunidades para milhares de moçambicanos e é por esta razão que milhares deles preocupam-se em ir lá regressar após as festas do Natal e da virada do ano à Praia da Costa do Sol apresentam um estado de imundície devido ao lixo espalhado no local entretanto os cidadãos apelam a mudança de comportamento aos casadores deste mal Nota de reportagem para acompanhar ainda nos próximos blocos informativos do seu canal de lição para já partimos o encontro de outras notas que marcam a atualidade nacional rumamos a terra da Bojete onde a província de Iambani durante a transição do ano de 2022 para 2023 foi manchado por dois acidentes de viação que resultaram em três feridos graves e um óbito mesmo assim a Polícia da República de Moçambique faz uma avaliação positiva do período festivo A passagem do ano na província de Iambani foi manchada por dois acidentes de viação um foi registrado no distrito de Zavala onde resultou em nove feridos ligeiros e danos avultados e o segundo foi registrado no distrito de Vilancolo onde despistou uma viatura o que culminou em um óbito e três feridos graves e segundo Nércia Bata a porta-voz da PRM em Iambani disse que fadiga e excesso de velocidade são as principais causas da sinestralidade Tivemos registro de dois casos de acidente de viação um de tipo choque entre caros que foi registrado no distrito de Zavala o caso resultou em nove feridos ligeiros e danos materiais avultados Igualmente tivemos um caso de despiste no distrito de Vilancolo este caso resultou em um óbito três feridos graves e quatro feridos ligeiros e também danos materiais avultados dos dois casos foram apontadas como causas a velocidade excessiva e a condição sob efeito de fadiga A província de Iambani dispõe de 700 quilômetros de costa e os visitantes sentem-se atraídos pelas praias que a província dispõe e a polícia diz não ter registrado nenhum caso de afogamento durante a passagem do ano De afogamento dizer que não tivemos nenhum registro de nenhum caso de afogamento isso foi fruto de um trabalho que a polícia foi efetuando assim como de sensibilização por forma que os cidadãos não se façam ao mar e esteve lá praticamente em todas as praias da província de Iambani esteve lá a polícia lacusta por forma a fiscalizar e fazer um trabalho intenso para que os cidadãos não se façam ao mar E neste período da passagem do ano a província de Iambani recebeu cerca de 100 mil visitantes já estão de regresso e a polícia diz estar a trabalhar para garantir um regresso seguro aos visitantes É de notar que nesses dias todos os cidadãos que entraram à província de Iambani para a passagem do ano estão de regresso e a polícia está a trabalhar por forma que os cidadãos cheguem aos seus destinos de forma segura e também apelamos à população em geral para que continue a colaborar com a polícia na denúncia de casos criminais assim como de comportamentos suspeitos Da terra da boa gente rumamos até a região central do país onde os vendedores do mercado macorungo na cidade da Beira clamam pela melhoria das condições de serviços básicos neste mercado O Conselho Municipal da Beira retirou os vendedores que exerciam suas atividades nas bermas da estrada que coriam atentado à saúde Para feito os vendedores foram alocados no mercado macorungo-manganhe que clama por melhoria de condições naquele local Desde o dia 19 até hoje eu não estou a trabalhar não tem como cada corrente elétrica estar distante do meu estabelecimento e a família depende do meu desempenho cá para dar de comer a família lá em casa Agora eu penso que seja um pouco mais flexível a corrente elétrica para todo mundo que estiver no redor neste corredor aqui poder desempenhar a tarefa porque os primeiros que foram ter eles estão beneficiados porque estão de outra margem e nós estamos do outro lado agora parece que não tem posto do nosso lado nós queríamos que tivéssemos também a corrente elétrica para começarmos a desempenhar nessa tarefa Fomos tirados estamos bem tiramos no risco da vida criança acertava a rua toda pessoa moria criança pessoa grande agora nós estamos chorando a corrente não temos corrente não temos lixo não temos fazer banho não temos troneira não temos peixe como nós vende peixe não há como nós vamos conseguir tirar a água conseguir lavar aquilo que nós estamos vendendo não tem troneira e não tem nada nós aceitamos finge bom esse município só falta corrente não temos 17 horas não há como nós vamos conseguir vender para além de clamar a falta de condições naquele mercado também estão preocupados com alguns vendedores que mesmo após serem entregues o espaço continuam a comercializar produtos na via pública aqui as pessoas ficam de manhã basta com 17 horas estão recolhendo e estão vendendo eu quero que o município 17 horas recolhendo as pessoas virem aqui porque as pessoas não ouvem quando falaram com boca não pode haver pessoas venderem ainda na rua quando vocês têm espaço sim está cheio de banca aqui de pessoas mas as pessoas não querem vir fazer o que vender só nós estamos chorando muito pessoas de lá na estrada saem junto para nós vir vender aqui agora quando fica a pessoa lá na estrada é difícil também para nós ter movimento como a colega disse há pouco tempo algumas pessoas estão lá no mercado outras estão cá seria muito bem se todo mundo estivesse cá porque a comercialização seria mais boa as pessoas não subdividir-se algumas pessoas caem outras do outro lado agora por isso eu preciso de colaboração de todo mundo que é do patamar fazer com que aquelas pessoas que estão lá estejam junto conosco por seu turno faça a reclamação dos vendores gestor do Conselho Municipal da Beira para a área de mercados de feira Albino Mocento garantiu que está trabalhando para resolver a situação automaticamente que é a preocupação do Conselho Municipal é só para recordar de vocês não foi por pressão dos vendedores para a gente iniciar agora e correr com a construção deste balonear que vocês estão a ver aqui e onde aqueles que vendiam ali e não havia que nenhum balonear público o Conselho Municipal por ver a fluidez que é porque quer para servir dos seus munícipes estamos que a construir este balonear para atender os vendedores deste mercado e a quanto que a corrente elétrica a situação que é de energia para ao redor do mercado o Conselho Municipal agora já comprou os candeeiros por fundos próprios agora endereçamos uma carta para a eletricidade de Moçambique no âmbito de entendimento entre o Conselho Municipal e a eletricidade de Moçambique esperamos agora que é da resposta da eletricidade de Moçambique para vir nos colocar a iluminação pública ao redor deste mercado na mesma senda a Moçendo garantiu que não vai tolerar os vendedores procederem suas vendas na via pública nós que não podemos deixar a nossa autarquia a ser empotecada ou a ser punhorada pelos munícipes enquanto que existe o local apropriado para exercer esse tipo de atividade o Conselho Municipal vai intensificar um trabalho junto com a fiscalização e com a polícia municipal para poder controlar esta área toda a quem tiver que vender a primeira coisa nós vamos mobilizar com a pessoa e dar o fim do prazo e este prazo já foi dito importa referir que este não é o único mercado que os vendedores clamam por maioria de serviços básicos os vendedores do mercado de censura também clamam por maioria de balneário já acessivelmente há mais de 12 anos a partir do mercado de Macorungo as imagens são de Lino Pedro Menos Mundai FTV indica o tempo para amanhã 24 para Lixinga capital provincial Duniaça minimação 16 fechamos com a antiga capital do país atualmente da região norte cidade de Nampula 28 de máxima minimação 20 graus celciais há previsão de chuva entramos no corredor central do país composto por 4 capitais provinciais nomeadamente Kilimani Chimoio Beira e também Tete pequeno Brasil em Moçambique cidade de Kilimani 32 de máxima minimação 22 32 para Tete e também Chimoio 26 Beira são 28 de máxima minimação 23 graus celciais há também previsão de chuva pelo menos nas 4 capitais provinciais da região central do país escalamos por fim a região sul do país também que tem não também mas sim que tem 3 capitais provinciais a cidade de Nambane Cheixai e Maputo iniciamos com a terra da boa gente cidade de Nambane 26 de máxima minimação 22 28 para a cidade de Cheixai 28 para a cidade de Maputo também minimação 18 graus celciais este é o tempo válido para amanhã amanhã é quarta-feira dia 4 para o mês de janeiro o ano de 2023 vamos em encontro da previsão a previsão não agora sim vamos em encontro da informação cambial para aquisição das moedas estrangeiras na base do Metical câmbio do dia para amanhã 63 meticals e 24 centavos e o preço da aquisição do dólar a venda são 64 meticals e 50 centavos Rádio Sul-Africano 3 meticals e 69 centavos ligeira descida a compra a venda são 3 meticals e 73 centavos o euro está 65 meticals e 74 centavos o valor da compra a venda são 65 meticals 67 meticals e 5 centavos a libra moeda do Reino Unido 76 meticals e o valor da compra certo este é o câmbio que há disponibilidade pelo Banco de Moçambique para aquisição das moedas estrangeiras na base do metical quanto a venda não deu para vir mas acredito que nos próximos blocos poderemos atualizar para já saímos do encontro de uma curta pausa retomamos no clique boa noite não nos perca de vista até já Estimado internauta e telespectador acompanhando os problemas sociais do país a FTV traz para si de segunda a sexta-feira o programa Vuvuzela Jornalismo dinâmico e responsável trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos desde casos candentes quem dominava essas tabelas pequenas era eu quem fazia os cálculos era eu essa é que é a confusão muito bem desculpe merece posso acrescentar só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida debates e também reportagens na sua localidade esses gatunos quando andam na cadeia não ficam logo saem Temos um encontro marcado das 12 às 3 de segunda a sexta-feira aqui na FTV na televisão que faz da sua visão uma realidade Olá família eu sou o Manos Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Eats programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30 aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música atualizações das carreiras dos artistas a música é baseada em fatos reais como é que é? nada quem me dera conhecer alguém assim qual é o critério que eu ler usa para poder fazer seleção das pessoas com o qual trabalho? é um pouco complicado bro mistura já são de DJ Dilson vídeos e muito mais vídeos e muito mais fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Eats na televisão FTV retomamos depois de uma curta pausa desta feita para dar seguimento às notícias que marcam o plano nacional aqui na edição da noite do seu canal de eleição após as festas da quadra festiva ou seja do Natal e também da virada do ano a praia da Costa do Sol apresenta um estado de imundície devido ao lixo espalhado no local entretanto alguns cidadãos apelam mudança de comportamento aos causadores deste mal não é e nem deve ser motivo de orgulho mas é verdade nos últimos finais de semana lixo e garrafas no chão estão a virar uma paisagem característica da praia da Costa do Sol a principal da cidade de Maputo um lugar de lazer aos fins de semana é transformado num lugar perigoso porque algumas pessoas não fazem questão de adotar a postura urbana e deixam lixo à deriva já se passam três dias depois da festa do final do ano mas ainda são visíveis os rastros aliás ainda há muito lixo naquela praia lixo caracterizado por garrafas embalagens de bolachas e de reboçados e sacos plásticos alguns cidadãos interpelados pela nossa equipe de reportagem condenam a atitude dos que visitam a praia por lazer os munícipes devem saber como lidar com o espaço como lidar com a praia porque assim nós próprios munícipes viemos aqui comemos de qualquer sujamos quebramos garrafas isso não faz sentido isso não é bom nós mesmos vamos precisar de usar a praia então depois vamos ver uma situação assim vamos dizer que ah é porque sei lá isso é feio deveremos mudar de comportamento esse comportamento nem sei dizer digo mal porque não sei se a pessoa ainda não notou que a praia quando está limpa fica mais bonita nesse caso então acho que a maioria das pessoas que fazem isso não tem noção do perigo porque é bem possível que do mesmo jeito que sujam e partem as garrafas é bem possível que um dos filhos possa vir a se machucar com como é que eu posso dizer as garrafas partidas nesse caso para além da praia suja algumas pessoas embriagaram-se tanto que até esqueceram alguns pertences falamos de chinelos roupas e chaves aparentemente de casa Gerson ressalta que o retomamos mais uma vez a terra do bojito onde comerciantes do mercado 2000 que acham sido a falta de clientes no terceiro dia do ano de 2023 e os mesmos dizem que são obrigados a baixarem o preço dos produtos do mundo a terminarem os mesmos terceiro dia do ano 2023 este é o cenário que encontramos no mercado 2000 na cidade da Machis sem clientes somente estavam os comerciantes e os seus produtos está a ser fraco não há movimento já entramos para o novo ano como é que faz a avaliação daquilo que é o comércio está a começar bem ou mal como é que é está muito fraco está fraco hoje só vendi um saco de cebola terceiro dia do ano como é que faz a avaliação está a começar bem o ano está a conseguir vender ou nem por isso está mesmo fraco digo que ainda está fraco de verdade digo que ainda está fraco ainda não tem ainda não tem nada então sei que vamos ver também o final dessa semana porque já que eu inicio mas já ainda está a começar ainda está fraco durante a quadra festiva os produtos registraram uma subida de forma vertiginosa um fato que afugentava os consumidores e com a falta de cliente aqueles comerciantes dizem não ter outra alternativa a não ser baixar os preços por conta dessa situação os preços dos produtos podem vir a 10 zero se vir a descer as coisas vão também ficar nice além de subir de uma outra forma que não dá falo mesmo do seu caso como comerciante olhando para o preço atual do seu produto podes descer porque não está a conseguir vender exatamente e pode descer mesmo de verdade porque não está a conseguir vender e isso aquilo ali corre risco de eu cair o meu negócio sim porque o ano está a começar muito ao contrário sim estão a baixar porque já não é quadrar festivas as festas já acabaram e quando baixam os produtos não vão ter aquilo que é o prejuízo não terão prejuízo não não teremos o prejuízo porque pelo menos o dinheiro de compra já terámos o que restou é o lucro pelo menos podemos baixar então houve muita faturação aqui faturamos sim qual foram os produtos mais comprados foi cenoura tomate batata batata rena sim ainda a estoque ainda a estoque sim Stella Niantum é cliente e encontramos a mesma a fazer as suas compras e partilha da mesma opinião acho que para mim deviam baixar o preço só pelo menos para conseguir ter pelo menos aquele valor que usaram para a compra tenta-se também um pouco estragar muita coisa ali porque muita gente não teve como comprar eu acredito que eles fizeram compras a contarem com mais aderência e por terem comprado muita quantidade de produtos como cebola e batata e não foi possível comercializar todo daí que vem o prejuízo bem começamos mal como podem ver a batata não está mas não está em condições então por conta dessa situação vocês são obrigados a baixar o preço para que os vossos produtos não continuem mais aqui a se estragar sim sim mas qual foi o produto que mais compravam? batata cebola ovo é que teve mais saída e a batata vocês compraram muita quantidade e não conseguiram vender tudo na época na época sim exatamente exatamente e por consequência disso é aqui que estamos a ver a raça estragar sim já baixou o preço ou ainda continuou? ainda continuou mas vamos baixar o preço continuou aquele preço antigo pretende baixar para quando? sim vai depender da terra da boa gente rumamos ao plano internacional iniciamos esta nossa caminhada num contexto internacional na África Ocidental onde dois deputados da oposição no Senegal foram nesta segunda-feira condenados a seis meses de prisão por terem agredido uma deputada grávida na Assembleia Nacional Os dois deputados presos desde 15 de dezembro foram julgados a 19 do mesmo mês o tribunal também os condenou a pegar uma multa de 10 mil francos cada e uma indemnização conjunta de 5 milhões de francos por este teria atacado e agredido uma deputada do parlamento a Amy Indiele a acusação tinha pedido dois anos de prisão durante o julgamento os dois deputados negaram as acusações de agressão apesar de haver vídeos do incidente uma vez que o ataque ocorreu durante um debate sobre o orçamento que estava em direto na televisão local a defesa dos dois deputados argumentou que o julgamento não se pode realizar devido à imunidade parlamentar dos dois clientes mas o tribunal ordenou o levantamento da imunidade o incidente foi visto como um sintomático das tensões entre a oposição e a maioria da violência contra a mulher e do estatuto intocável de Marabu a colegação governamental perdeu a sua maioria absoluta nas eleições legislativas de julho o que equilibrou o poder na assembleia num contexto político intenso Saímos do verso da humanidade se preferir da África ocidental rumamos ao velho continente onde uma pesquisa encomendada pelo jornal O Independente indica que 65% dos britânicos quase dois em cada três cidadãos querem que o referendo do Brexit de 2016 seja repetido enquanto que no igual período cerca de 55% concordavam ou seja com a mesma sondagem já passam quase dois anos desde que a bandeira britânica foi retirada das instituições europeias e cada vez mais a data é criticada pelos cidadãos do Reino Unido segundo uma sondagem encomendada pelo The Independent 65% dos britânicos quase dois em cada três cidadãos querem uma repetição da referenda de 2016 sobre o Brexit há um ano eram 55% A sondagem revela também que para 56% dos britânicos o Brexit não ajudou um país atingido pela crise econômica sucessivas crises governamentais e é incapaz de controlar as fronteiras há 12 meses eram apenas 44% A maioria dos cidadãos do Reino Unido reconhecem que as promessas que durante os anos acompanharam o discurso dos apoiantes da saída da União Europeia não foram cumpridas e que a influência global do país está enfraquecida Apenas 22% acreditam que é possível convocar um novo referendo dentro de cinco anos No caso de uma consulta popular 54% dos inquéritos apontariam por permanecer na União Europeia em comparação dos 46% indicados pelas sondagens anteriores O Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças reforçou a monitorização face ao aumento dos casos da Covid-19 na China e pondera rever o risco de reajuste de medidas se for necessário O Centro refere igualmente estar a trabalhar em estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde OMS Europa e a OMS sede sublinhando estar em contato regular com o Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças e com os principais CDC a nível mundial O organismo salienta também que vai continuar a acompanhar e comunicar regularmente as ameaças emergentes das variantes SARS-CoV-2 através do seu grupo de trabalho Análise Estratégica das Variantes na Europa SAFE onde continuarão a ser avaliadas as variantes e as tendências epidemiológicas nos países vizinhos da China bem como na União Europeia O número de casos de Covid-19 atingiu um nível recorde na China continental com um pico em 2 de dezembro de 2022 e nas últimas três semanas a incidência diminuiu provavelmente também devido a um mais pequeno número de testes realizados resultando em menos infecções sendo detetadas Continuamos na atualidade internacional A Ucrânia desferiu um dos ataques mais mortíferos contra as tropas russas desde o início da guerra As autoridades ucranianas dizem que o ataque com quatro mísseis na noite do novo ano matou cerca de 400 ou 400 soldados russos A Ucrânia russos mas esse número é refutado pela Rússia que admite um número bastante pequeno de baixas O porta-voz do Ministério Russo da Defesa Igor Konashekov fez uma comunicação no segmento do ataque em que diz terem morrido 63 soldados russos Independentemente da extensão das baixas este é um duro golpe na moral da Rússia Independentemente da extensão das baixas este é um duro golpe na moral da Rússia A Ucrânia tem nos últimos dias conduzido ataques na cidade de Donetsk no leste do país controlada pelos russos Já a Rússia lançou mísseis para alvos em toda a Ucrânia incluindo na capital Kiev O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a Rússia pode estar a planear um novo ataque com mísseis em larga escala e o objetivo é provocar a exaustão do povo ucraniano das defesas antiaéreas e da rede energética Da atualidade internacional retomamos ao plano internacional e vamos ao encontro da atualidade desportiva A seleção nacional de futebol já treina em Árgel capital da Argélia com vista a garantir uma boa estreia no Xane 2022 diante da Etiópia no jogo agendado para o dia 14 ou seja é o Xane 2022 que é realizado no ano de 2023 por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 Arranca já no próximo dia 13 do mês em curso o Xane de Argélia 2022 e a seleção já treina todo o gás com vista a fazer a melhor estreia possível diante da Etiópia no segundo dia da competição os papilos de Chiquinho Conde não olham para as dificuldades do grupo bom esperar primeiro vou dizer que nós estamos mais preocupados com a nossa equipa preocupados com a nossa equipa incutir aquilo que o Missy tem dito diariamente e chegarmos no dia de jogo vamos fazer aquilo que o Missy sempre diz no treino aquilo que treinamos e mais alguma coisa a magia individual porque temos muitos bons jogadores que podem acrescentar mais alguma coisa individualmente vejo o grupo com um objetivo único que é passar a primeira fase que é passar a fase do grupo para a fase seguinte os atletas garantem que estão sincronizados e unidos com o único objetivo o grupo já se conhece há muito tempo desde o COSFA que estamos todos juntos essa alegria essa animação é mais porque já nos conhecemos há muito tempo o grupo é essa filosofia do Missy já está encurtida na mente do pessoal já há bom tempo a mensagem que eu deixo é essa que o grupo está muito focado e com os objetivos todos traçados na mesma senda os atletas pediram mais apoio por parte do público moçambicano é que acreditem nós nós acreditamos neles também que nós podemos atingir nossos objetivos e vamos atingir e nós continuamos apoiando mais nós estamos aqui para isso para o povo lá em Moçambique de esperança fé e que nós vamos conseguir traçar e conseguir os nossos objetivos aqui na Argélia estreia do combinado nacional agendado para dia 14 do presente mesmo mas bem antes disso mesmo vai afinando a máquina tendo em vista uma boa exibição no campeonato que decorre na Argélia se preferir o Xani 2022 com esta nota nós colocamos o ponto final a síntese informativa que marca a atualidade nacional e internacional foi com um prazer imenso que estivemos a narrar a imagem viva nacional e internacional com a promessa de cá voltarmos amanhã à mesma hora fique conosco porque vale a pena as circunstâncias da vida são demasiadas entretanto tens a nós para fazermos ter a melhor companhia boa noite e que tudo agora tem muito isso vai